Se não for pra fazer história, a gente nem começa! A alegria dos foliões do Bloco Tio Gal invadiu a cidade. Era gente por todos os lados e não tinha como ser diferente. Fizemos algo inacreditável e que vai demorar muito tempo para ser esquecido. Começamos na prainha do rio Maracassumé, com a concentração de milhares de foliões que, além de animados, estavam ansiosos pelo nosso arrastão. Rapaz, é maravilhoso a gente participar de um evento desse daqui. Tio Gal, não só pelo carnaval, mas por todos os eventos que ele faz. É bem feito, é maravilhoso. Um prefeito que está atuante em todos os lugares onde nós estamos. E ele está de parabéns. É o retorno da população ao prefeito Tio Gal. Está de parabéns. A coordenação do evento. O prefeito nem se fala, né? Você está vendo aí o quanto a população gosta do prefeito. E hoje o arrastão vai ser o maior arrastão da BR. Tio Gal mostrou mais uma vez o porquê de tanta popularidade. Esse veio pra fazer a diferença. Olha ele aí, junto com o povo. É muito emocionante. É uma alegria. Está proporcionando, vamos dizer, mais um carnaval em Maracassumé. Tivemos imprevisto, mas deixei claro a vocês que nós ia fazer e estamos aqui fazendo o nosso arrastão. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Eu quero agradecer a todos vocês que acreditaram e estão aqui participando do momento importante para o nosso município. O bloco Tio Gal coloriu de alegria a Avenida Deise de Souza. Muita gente reunida. E claro, aquela animação que virou a nossa marca. Na Praça São Francisco, era o Super Pop que estava esperando os foliões. Mas foi o Tio Gal que deu um verdadeiro show. Eita, prefeito moral! Teve sorteios com premiação em dinheiro e distribuição de cervejas. A maior aparelhagem do Brasil se juntou ao maior bloco da região. A fórmula perfeita para um dia que já está na história de Maracassumé. Vai começar! 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 Quero aqui agradecer o nosso prefeito Tio Gal e falar que esse bloco é o maior bloco da BR. É Maracassumé, tem o respeito total. Parabéns Tio Gal! Pelo Pobô! O proco doende o Mica... Pobô do Nica. O Cacinha, eu quero ver! Pra cima! Pra cima! O Cacinha, eu quero ver... Um pra cima! Ele só vai dar um doido da BR. Tá aí, falou, vai que o que apareceu, falou, vai que o que apareceu, falou, vai que o que apareceu